Bem Pedrinho, pode ficar com esse marrom pra você também Eca, eca, tá muito gelada essa geleca Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que bacana Hoje eu tô aqui com dois potes Desses aqui que se chama Color Gelelé Slime Olha só que interessante Cada um tem duas cores Esse aqui é amarelo com rosa E esse aqui é azul com verde Muito legal E pra me ajudar a fazer esse vídeo Eu vou chamar dois personagens aqui Muito queridos do nosso canal Vem pra cá Pedrinho Vem pra cá Aninha Fala galera Tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Oi Pedrinho, oi Aninha Eu chamei aqui vocês pra fazer esse vídeo Comigo, porque eu tenho ali atrás Dois potes de slime E eu tô aqui com uma ideia Pra gente aprender qual é o resultado Se a gente misturar aquelas duas cores ali Olha só Uau Que legal Eu quero o azul com verde Eu quero o azul com verde Ah, e eu vou querer então O rosa com o amarelo Joia É isso mesmo que eu tava pensando O azul com o verde pro Pedrinho E o rosa com o amarelo pra Aninha Vamos lá Vamos lá então Abrir esses potes de slime Pra gente ver O que vai acontecer Quando a gente misturar essas cores Vamos lá Claro Vamos lá agora Vamos, vamos Então tá aqui Olha só pessoal Que legal esses potinhos aqui É da Color Gelelé Slimes Olha só que interessante Não é recomendado aí Pra 3 anos de idade E vamos ver A gente misturando Essas cores aqui do pote Que cor que vai dar hein gente Se vocês sabem Já escrevam pra gente aí nos comentários Então olha só Pedrinha Essa aqui é a sua Valeu E essa aqui Aninha É a sua Iba Podem abrir os potes então meninos Aninha Eu vou te ajudar a tirar aqui do pote Porque eu quero deixar um pouquinho no pote Pra depois a gente misturar com a do Pedrinho Pra ver que cores que vai dar Misturando com o azul e com o verde Tá aqui Aninha E agora Pedrinho Eu vou te ajudar também aqui ó A tirar a sua do pote E eu vou deixar também um pouquinho Pra depois a gente misturar Com a da Aninha Pra gente ver que cor que vai dar Pronto meninos Podem misturar Ai Minha cabeça Ai ai É minha cabeça Né Pedrinho Calma crianças Vamos fazendo aí devagar Que vai dar tudo certo Aninha Deixa eu te ajudar aqui um pouquinho Vamos misturar essa tua aqui Pra gente ver que cor que vai dar Olha só pessoal Então aqui a gente tem ó A cor amarela E a cor rosa Que cor será que vai ficar Quando a gente misturar tudo Vamos ver Eu já tô com uma suspeita De que cor que vai dar isso aqui Escrevam aí nos comentários Se vocês já sabem Olha só gente Eu já terminei E olha só que cor virou Laranja Olha que lindo Tô maninha A sua virou a cor laranja Vamos ver a tua Então Pedrinho Que cor será que vai dar Olha só A gente tem aqui Na do Pedrinho O verde E o azul Que cor que será que vai dar Essas duas cores A gente misturando Vamos ver E aí Vocês já sabem Que cor que vai dar Olha só gente Ficou um verde Não ficou um verde Florescente Que veio na embalagem Mas ficou um verde Um pouquinho mais escuro Olha Que legal Gostou Pedrinho Eu sabia que ia dar verde Desde o começo Ah Tá bom Pedrinho Vamos então tentar Misturar um pouquinho De cada uma Pra gente ver Que cor que vai dar Bora Bora Vamos Vou pegar aqui Um pouquinho Da sua verde Pedrinho Opa E um pouquinho Da sua Laranjada Aninha E vamos ver Olha só Que cor que vai sair Daqui Olha Legal Olha só Pessoal A cor que deu Misturando O laranja Com o verde É um marrom claro Que legal Vou deixar aqui No meio De vocês dois Agora Vamos pegar um pouquinho Dessa azul Aqui que sobrou E vamos misturar Com essa rosa Com amarela Aqui da Aninha Pra ver Que cor que vai dar Será que vai sair Igual a marrom Pode ser Né gente Vamos misturar Aqui pra ver Olha Que bonito Olha só Gente Ficou um lilás Olha só Que bonito Esse um pouquinho É pra mim É lilás Coitinha Tá bom Aninha Concordo com você Toma Epa Já que ela ficou Com aquele ali Eu quero ficar Com esse marrom aqui Ah Tudo bem Pedrinho Pode ficar com esse marrom Pra você também Eca Eca Tá muito gelada Essa geleca Então tá aí pessoal A gente misturou Algumas gelecas Aqui com o Pedrinho Com a Aninha E saíram cores Diferentes Muito Opa Essa aqui juntou Muito legal Aí pra gente Aprender um pouquinho Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Dá um joinha Aí pra ajudar a gente Não se esqueçam De se inscrever No nosso canal Pedrinho Leca Obrigadão Por assistir Beijos Pessoal E até o próximo vídeo Tchau 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 Assista a mais um vídeo Tão divertido Como este É só clicar Em uma das fotos E obrigada Por assistir Tchau 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 Tchau